Salve rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar pra vocês o novo herói que chegou aqui no servidor avançado. Lembrando que servidor avançado é um servidor que chega as coisas primeiro pra depois chegar pro servidor BR. O que eu vou mostrar pra vocês hoje é o seguinte, é um novo herói. Ele se chama Yin, ele é da classe soldado, né? Ele está aqui, ó ele aqui. Então esse daí é o Yin, é um novo herói aí do Mobile Legends. Ele não está finalizado a arte dele, você pode ver que ele está até olhando para o céu. Não tenho nenhuma skin, né? No momento também dessa gravação. Provavelmente vai vir por 32 mil, como todos os heróis. Ele é um herói que tem uma passiva, cinco habilidades com a Ultimate Expansão de Domínio. Se você sabe do que eu estou falando da Expansão de Domínio, sim, ele tem a sua Ultimate, tá? Vou mostrar todas as habilidades. Lembrando que eu faço live na NimoTV, caso você queira acompanhar a live na NimoTV, o link está na descrição, em todos os vídeos aí. Você vai ser muito bem-vindo às lives, né? Então é isso, rapaziada. É só o Dali, vou mostrar para vocês o kit de habilidade dele aí no campo de... Então bora, rapaziada. Vamos lá. Vou começar falando aí da passiva dele, habilidade número 1, habilidade número 2. Aí eu vou falar da Ultimate e depois da habilidade número 1 e habilidade número 2. Lembrando que quando ele luta, ele muda duas habilidades. A habilidade número 1 e a habilidade número 2 muda, tranquilo? Então vamos começar falando da passiva. A passiva dele aumenta 125% de dano quando não tem heróis aliado próximo. O que é isso? Quando ele está sozinho, ele fica mais forte, tá? Então praticamente ele é um herói de side. Na side lane ele vai funcionar? Na selva também vai funcionar? Vai funcionar. Vou mostrar aqui para vocês como que ele vai estar funcionando. Aqui eu vou colocar um bot de dano e um bot amigável, tá? Ó. E um bot amigável. E aqui eu vou colocar apenas um bot, tá? E aqui apenas um bot. Então é uma rajada de 4 de distância. Então se eu bater nesse cara aqui, vai causar 158, ó. Tá vendo? 158. Essa daqui já com a passiva. Então aqui já tem um aumento da passiva. E aqui quando tem um aliado próximo, causa 127. Tá vendo a diferença? Então, 127 no ataque normal. Quando você está longe dos seus aliados, você aumenta o seu dano no ataque básico. Ah, Zick, mas funciona com os bichos da selva? Exatamente também funciona. Aumenta em sim, independente de heróis e independente de mob. Se você colocar, sei lá, se a rotação for ajudar você a fazer, né? For ajudar você a fazer a selva aqui. Eu bati aqui, tem 106, né? E tem aquilo na selva que o bicho fica mais forte, eu sei, tudo bem. Mas causou 66 ali. Agora sem o bicho na selva, tá? Agora sem um aliado junto com você na selva. Então você causa, ó, tava causando 66, agora tá causando 99. Então a passiva também funciona em monstros da selva. Interessante, tá bom? Então essa é a passiva dele. Então bora, rapaziada, a habilidade número 1, cara. A habilidade número 1 é de dois tempos. Não é de dois tempos, é de um tempo, mas ela dá um adicional quando está carregando, tá? Quando está carregando. Praticamente a habilidade número 1, você vai apertar ela, você vai ganhar mob speed. Tem um tempo aqui de mob speed, ó. Você vai clicar, tem um tempo aqui de mob speed. Quando você ganha o mob speed, o seu próximo ataque básico, né? Vai vir um adicional. Então ele vai fazer o quê? Ele vai usar a habilidade número 1 nesse tempo que ele tá aqui. Ele vai dar uma investida pra frente e vai dar um soco no inimigo. Esse soco vai vir com um dano adicional. Então, ó, vai usar a habilidade aqui. Vai dar um soco e vai causar aquele dano adicional que bate um crítico ali. É bem interessante. Praticamente você fazer isso aí com, sei lá, com 7 mares. Vai causar 2 dano adicional. É um dano extra e um dano adicional. Se você fazer com confronto, vai causar mais dano ainda. Se você fazer com voz vento, vai causar mais dano ainda. Se você fazer cinturando o trovão, vai causar mais... Mano, eu vou até fazer isso aqui agora. Mano, eu vou até fazer isso agora. Só pela curiosidade aqui. Calma aí, calma aí, rapazão. Só adicionar um pouquinho de ouro aqui. Só pra vocês entenderem o rolê, como que vai ser, tá? Ó, então você pode fazer aqui, ó. Só pela zoeira, né? Só pela zoeira. Então, ó. Se você vir aqui e usar 1 aqui, ó. Vai dar o adicional. Ó lá. Tá vendo? Então só nessa zoeira aqui, ó. 3 mil de dano, né? Então bem interessante aí na hora de estar usando essa habilidade. Beleza? Então essa é a habilidade número 1. Tá? Essa é a habilidade número 1 dele. Tranquilo? Lembrando que é 1, né? O pessoal tá falando aqui que dá dano em área, né? Só colocar aqui pra vocês verem. Então você vai usar a habilidade número 1. Causa dano em área, tá, rapaziada? Então é isso. A habilidade número 1 dele, hein? GG. Vamos lá então, rapaziada. A habilidade número 2 do In aí. É o seguinte. A habilidade 2 do In, ele... Ele causa dano, né? 2. É um... É um dash, vamos dizer assim. Ele consegue dar o dash. E ele deixa o arnel pra trás. Pô, Zika, ele deixa o arnel pra trás? Sim, cara. Ele tá falando aí essa habilidade, tá? Ele acaba deixando o arnel pra trás aí. Beleza? E esse anel segue ele. Quando o anel segue ele e chega nele de volta, o anel vem pra ele de volta, ele acaba atordoando, tá? Ele acaba atordoando... Desculpa, rapaziada. Eu não tenho, mano. Mano, eu fui olhar os comentários no YouTube, mano. Tá, beleza. Ok. Né? E aí, quando o anel volta pra ele, ele acaba atordoando o inimigo, tá, rapaziada? Então, ele vai vir aqui, vai dar o dash pelo inimigo, sempre causando dano, ó. Não, na verdade, não causa dano. Tá falando que causa dano, mas não causa dano, tá? Não, causa dano sim. Causa dano sim. Agora que eu vi. Tem que ser rápido aqui na visão pra ver ali. Mas na ida não causa dano. Não, é só na hora que o anel passa no cara que o cara recebe dano, tá? E esse anel vai acabar atordoando o inimigo. Lembrando que passa parede, tá? Não esqueça disso. Tranquilo? Então, não esqueça disso, que acaba passando parede. Então, essa é a segunda habilidade. Ele acaba passando pelo inimigo, acaba atordoando ele, causando dano na hora que o anel passa no inimigo. E ele estuna em área? Sim, ele estuna em área, tá? Ele estuna... Estuna minions? Estuna minions. Tá? Ele estuna tudo, cara. Então, ó. Ele passou ali. Cara, se ele fazer, tipo, um flash com a K2 pra frente agressivo, talvez ele pegue todo mundo do time inimigo e acaba atordoando todo mundo. Pode ser bem interessante uma TFA com ele, tá? Essa daí é a habilidade número 2, tá, rapaziada? É a habilidade número 2 dele. Então, bora, rapaziada? Vamos falar da Ultimate, tá, rapaziada? A Ultimate dele aí se chama Domínio. Mas aí eu vou colocar um nome diferente. Expansão de Domínio. Provavelmente você já assistiu um anime que fala Expansão de Domínio. E eu vou mostrar pra vocês que ele faz igualzinho, tá? Ele acaba colocando um cara no mundo dele. E quando ele coloca esse cara no mundo dele, não tem como o cara sair. Beleza? Então, como que funciona a Expansão de Domínio? Vou colocar aqui a habilidade. Vou colocar um bot aqui. Ele vai soltar no cara. Pronto. Virou a Expansão de Domínio. Tá vendo? O inimigo, ele não consegue sair pela parede. Não tem como nenhum dos dois sair pela parede, tá? Não tem como nenhum dos dois sair pela parede. Vou colocar aqui em câmera baixa só pra vocês verem de novo, tá? A Expansão de Domínio. Tá. Quando você usa a Expansão de Domínio no inimigo, o anel dele cresce, tá? A habilidade 2, né? O anel dele fica maior, ok? Então ele vai voltar aqui. Quando ele dá o 2, ele vai stunar o inimigo, causando dano ao inimigo. Só que fica maior. Então, né? Pega mais em área ali. Lembrando que a Expansão de Domínio só pega em uma pessoa, tá bom? Só pega em uma pessoa. Quando ele usa a Expansão de Domínio também, o que acontece? A habilidade número 1 dele muda. Ele fica dando vários socos no chão. Esse soco que ele dá no chão, causa lentidão no inimigo. Vai causando várias lentidão. Quanto mais soco você acerta no inimigo, menos lentidão o cara vai ter. O primeiro soco, ele vai causar bastante lentidão. O segundo vai causar menos lentidão, menos lentidão até o inimigo andar normal. Vou mostrar aqui pra você na Lailinha. Deixa eu só tirar os itens aqui, porque senão eu vou dar a ICA na Laila. Ó, então eu vou colocar aqui uma Laila de Patrulha. Vou usar a Expansão de Domínio. E se eu usar um aqui... Ah, beleza. Pensei que ele ia sair e ia quebrar todo o rolê aqui. Não deu, não deu. Tenho que usar mais rápido, tá? Ah, ela passou pela parede. Ok, né? Ó, vou combar mais rápido agora. Ó, tá vendo a lentidão? Ó, e isso vai causando lentidão no inimigo, tá? Então ficou travado ali? Ficou. Mas quando o pessoal melhorar essa ultimate... Quando o pessoal melhorar essa ultimate, o pessoal não vai poder sair daquele, né? Daquele... É retângulo isso? Acho que é um retângulo. Não vai poder sair do domínio, tá bom? Então a pessoa que entrar aqui não vai poder sair do domínio. E quando você matar um inimigo aqui... Vou matar essa Laila aqui. É que tá bugado essa parte, tá? Quando você matar o inimigo dentro da expansão, você vai ficar com as habilidades fora, tá? Você vai ficar com as habilidades fora por alguns segundos. Então matou o cara dentro da expansão de domínio, né? Dentro da expansão, você consegue ficar com a habilidade um pouco aqui por fora, tá? Então essa é as habilidades dele. Tá bom? Pentágono. Pentágono? Não é? Tem seis pontas? É seis daqui é, né? Não é retângulo não, pô. É X, é X, é isso, é isso. É isso aí mesmo, rapaziada. Beleza? Então é essa a habilidade dele, tá? É um círculo. Então essa é a habilidade dele, tranquilo? A ultimate é isso. Então primeira habilidade, só, né? Pra vocês lembrarem de volta. Primeira habilidade, move speed, soco adicional. Deixa eu só mostrar aqui pra vocês. Andou aqui, deixa eu ver se funciona em... Ah, um soco adicional, o dano adicional, né? Então move speed, dano adicional. Segunda habilidade, ele dá o dash e o anel passa estunando todo mundo. Terceira habilidade, expansão de domínio, aonde você também consegue passar o anel no cara. Jogar um. Se você matar o cara, você consegue usar as habilidades da expansão fora da expansão. E é o seguinte, eu acho que isso aqui, tanque, eu acho que isso aqui, tanque, vai ser louco, rapaziada. Eu vou falar pra vocês. Eu acho que isso, tanque, é sério. Mano, isso aqui, tanque, vai ser uma loucura, velho. Vou colocar uma teninha aqui. Mano, ele fica com muito HP. Ele é um soldado que fica com muito de HP. Quase 10k. Imagina assim, pô, tá rolando uma TF. Nessa TF vai acontecer o quê? Nessa TF aqui ele quer focar o jungle. Beleza, ele dá o dash pra frente. Pá, foca o jungle aqui. Focou o jungle, ele vai tirar o jungle da briga. Então o que acontece? Ele vai acabar tirando o jungle por 8 segundos ali da TF, né? Que é uma coisa bem interessante. Então, acho que ele vai ser meta. Tanto rotação, tanto... Rotação, talvez ele seja meta. Talvez na side também ele seja meta. E, mas... Não, na side eu quase certeza absoluta que ele vai ser meta. Agora, na rotação, talvez, né? Vamos ver com o pessoal aí como que ele vai vir. Não sei se vai ser bufado, vai ser nerfado. E vamos ver como que ele vai ser, tá? Então, comentem aí no vídeo o que vocês achou desse herói, né? Se vocês já viram alguma coisa assim parecida. Essa expansão do domínio aqui tá linda, né, mano? Vamos ser sinceros, rapaziada. Tá bonita, né? Então é isso, rapaziada. Comente aí também a build que você vai fazer. E só dá. Ele provavelmente chegou outro ano também esse herói, tá bom? Então é isso. Tamo juntão. Um forte abraço, rapaziada. Beijo no seu coração. Comenta, deixa o like aí. Faça live na NimoTV. Link tá na descrição sempre aí. E é isso, rapaziada. Vai ser muito bem-vindo nas lives. Tamo junto. Um forte abraço. Valeu. E falou. Bônus extra aí pro vídeo, rapaziada. É o seguinte. Perguntaram assim pra mim. Pose que embaixo da torre ele fica imune a ultimate? A resposta é... É... Sim, tá? Ele não toma hit da torre. Então simplesmente ele consegue dar o dive no inimigo ali. Tranquilo ali. Mano, você vai amassar o cara, tá bom? Então é isso. Embaixo da torre ele não sofre dano. Na verdade, quando ele usa expansão de domínio, ele tá no mundo dele. No mundo dele ele não tem torre. Ele não é troll, tá ligado? Então faz muito sentido não ter torre. Só que aí fica bem quebrado, beleza? Então dá-lhe. É isso. Sem fuga. Sem fuga. GG.